Olá Brasil, olá você que nos acompanha hoje segunda-feira, final de tarde Eu estou saindo do trabalho aqui pra gente ver no meio do rio ali Como que está a escavação da perfuração das estacas do vão central Pra gente mostrar pra vocês aí, a você em todo o Brasil Agradecer aí pelos 10 mil inscritos, chegamos a marca dos 10 mil inscritos Agradecer a cada um aí pelo esforço de estar sempre nos ajudando E vamos agora rumo aos 15 mil inscritos É isso aí Brasil, estamos juntos E nós vamos agora no vão central Vamos ver aqui como é que está a acompanhar e mostrar pra você Com exclusividade aqui no nosso canal A perfuração aí das estacas do vão central A você em todo o Brasil Nos acompanhando a esse pilar aqui, que a gente tinha mostrado aqui Que estava com a grade já concretada Estão tirando as formas Estão tirando as formas, olha lá o pôr do sol lá por trás Esses horários a imagem fica um pouco escura, né Mas nós vamos mostrar pra você aqui É o pilar de número 18, né Giripoca? Estão tirando ali os... as formas E vamos se aproximar aqui do 21 É o 21 pessoal da KCC Estão trabalhando aí na perfuração Aqui das estacas do apoio de número 21 Esse apoio terá 8 estacas É... 4 estacas de cada lado Tá beleza? E segundo a previsão Eles querem terminar essa perfuração Das estacas agora até o próximo sábado Até o próximo sábado eles querem deixar tudo pronto As 8 estacas aqui do apoio de número 21 Eles estão cavando agora a estaca de número 6 As 6 aqui do apoio 21 Um abraço pessoal aí da KCC Perfurações especiais Olha lá a fumaça do grupo do motosão lá O compressor, o motor Que faz com que dê pressão aí pra ser escavado Aí as estacas do apoio de número 21 Essas estacas aqui tem um diâmetro de 1 metro Ué, se nós for ficar por costa do sol Não fica melhor não? Lá por trás E aí nós estamos mostrando pra você Meu amigo Goiano no comando A você aí em todo o Brasil Aqui gente, está ficando com 25 metros É... de profundidade, viu? É isso aí 25 metros de profundidade Aqui as estacas aqui Próximo ao vão central Essas daqui serão as que são próximas ao vão central A você aí em todo o Brasil nos acompanhando O pessoal ali da KCC E você vê aqui, ó Está feito Fazendo a perfuração É... aqui nesse trecho aqui Os outros locais O pino que ficava dentro da rocha Era 7 metros Aqui... é... 10 metros Tá legal? A você que nos acompanha Nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva Também aí no canal dos nossos parceiros Hoje, segunda-feira Dia 13 13 de dezembro do ano 2021 E nós mostramos com exclusividade pra você aí A escavação do apoio de número 21 Aqui da obra de construção da ponte do Rio Araguaia As estacas, ela é... Descida aí, né? Elas vão descendo na terra Até onde que dá de ir Depois, aonde não dá Aí é feito a perfuração na rocha Com 7 metros 7 metros É... o melhor aqui Aí se vão aqui é 10 metros, né, Giripoca? Aqui é 10 metros As outras estacas nos outros locais Foram de 7 metros na rocha Essa daqui eu tive a informação Que aqui ela é 10 metros Só na rocha firme Então ela tá ficando com um total De 25 metros abaixo do espelho da água A vocês nos acompanhando em todo o Brasil O nosso carinho, o nosso obrigado Um abraço ao nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog Nosso parceiro aí É... com o seu canal Márcio Ribeiro Vlog Mostrando sempre as obras do governo federal Em todo o Brasil E a gente deixa aquele abraço e um salve aí Pra o nosso amigo Márcio Ribeiro E pra todos os inscritos do seu canal Esse parceiro aí Que nos ajudou muito E vem nos ajudando Levando e divulgando ainda O nome do nosso canal Pra que nós Possamos crescer dia a dia Mostrando os trabalhos De construção da ponte do Rio Araguaia A você em todo o Brasil Nosso carinho Um abraço também O amigo Dery Martins Ele e Edson Geraldo Um caboclo que me ajudou muito Quando estava na luta aí É... em busca dos mil inscritos E ele divulgava nos grupos de WhatsApp Pedia uns amigos E hoje nós alcançamos A marca dos 10 mil inscritos No nosso canal no YouTube E vamos rumo aí Aos 15 mil, né Giripoca? E aí você vendo com exclusividade A escavação aí, ó Olha aí que bacana Vocês veem, gente Que vai dar uma bloca lá, ó Você tá girando lá a bloca Essa água que vai descendo aí Conforme a bloca vai descendo É tipo uma pressão E essa água é jorrada pela mangueira Né? Ela vai... A bloca vai coisando E vai empurrando a água E a água vem saindo pela mangueira aí, ó O pessoal nos procurou Aonde que é colocada a terra Né? Das estacas aí Quando é perfurada Essas estacas, gente Ela é... Tipo... Vai batendo Vai descendo ela no batistaca Tipo um martelão Até onde que ela dá pra ir Quando ela não dá pra ir mais Aí é feita a perfuração O material, a rocha Ele é recolhido E lá no... Inclusive lá nos escritórios dele Lá no canteiro de obra Eles têm um laboratório E tem um sacozinho assim Toda essa rocha é recolhida E ela é... Toda analisada, né? A qualidade de cada rocha É um trabalho sensacional Trabalho aí do pessoal Da construção da ponte do Rio Araguaia Na BR-153 E aí, Goiano? Agora nós vamos lá na outra Lá, ver como é que tá Num apoio de número 24 Né, Giripó? Que é o 24 Aqui é o 21 E eu, meu amigo Goiano Homem do chapéu de couro Trabalhando nessa tarde de segunda-feira A você em todo o Brasil Acompanhando com exclusividade aqui Hoje esse vídeo Falando sobre a perfuração das estacas Que vai finalizar Esse mês agora Até o próximo final de semana Aí vai ficar faltando só As do vão central Que é o apoio 22 E o 23 Lembrando que o apoio 21 O 22 e o 23 Quer dizer Eles serão as estacas Com 2 metros de diâmetro Olha onde que a gente vai ali agora Vamos mostrar ali O pessoal parece que também Tá lançando uma viga lá Não sei Tô vendo a movimentação dos carrinhos Nós vamos também lá ver como é que tá Pra gente acompanhar Aqui você fica sabendo de tudo E de todas as informações Do nosso canal Giripoca da Positiva Informações Sempre atualizadas Em primeira mão Um abraço ao amigo Joel Silva Do canal 319 Fazendo um belíssimo trabalho aí no Amazonas Né? E também divulgando o nosso canal Alô garoto Aquele abraço Joel Silva do canal 319 Se você ainda não é inscrito Se inscreva lá No canal do nosso parceiro Aqui os trabalhos De perfuração Das estacas do apoio de número 24 Estão bem mais avançados Você vê que eles já estão perfurando A sétima estaca Já foram concretadas Seis estacas É quatro de cada lado Aqui nesse local E depois das estacas Aí vem a questão dos blocos Né? A você aí em todo o Brasil Nos acompanhando Um abraço Ao Adésio Aí da KCC Perfurações especiais Se nós der um giro assim Tipo ficar dali assim É porque gente A gente está aí Contra o sol Olha o pôr do sol aí Aí dá um reflexo na água As imagens às vezes Ficam um pouco escuras A você que está nos acompanhando O nosso abraço Está compartilhando As imagens ficam bacanas Assim no horário De meio dia Né Giripoca Ou então de manhã Mas a gente quer atualizar Agora no final da tarde Eu saí do trabalho Agora E aproveitando Fazer essas imagens Para os meus amigos Inscritos Do nosso canal Em comemoração Aí os 10 mil inscritos Vamos que vamos Olha aí ó Esse é o apoio De número 24 Já foi concretada Seis estacas Estão na Fundação da sétima E depois Será a oitava Né? A você que está Ligado com a gente A gente só tem que Agradecer Pelo carinho Para você ver De perto aí ó Olha lá Tem dois Tem dois operários aí Esse sistema É todo um sistema Hidráulico Né? E É tipo um compressor Essa água aí É tipo um compressor Que ele vai Jorrando Essa água Antigamente Eu sei que ela Vinha de dentro aí Mas ela É uma água Que ela Vem jorrando Que é para esfriar A própria máquina Né? O compressor Vai pressionando E aí aquela Um pouco da água Ela joga Que vem de lá De dentro Da 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 rocha Né? Mais ou menos Isso aí Ali está o pessoal Da KCC Perfurações especiais Trabalho Trabalho magnífico De construção Da ponte Olha o alinhamento Dos pilares Esses pilares Gente Aqui do rio Tem 17 metros De altura Acima do espelho Da água Aqui eles estão fazendo Esse trabalho De perfuração Até as 10 horas Da noite Até as 22 horas O trabalho Não para O trabalho Continua Você vê que a Máquina é Segurada aí Por esse guindaste Grande aí E a bloca Que ela Faz essa Perfuração Ela Ela é muito potente Para furar A rocha São 10 metros De profundidade Abaixo Da Porque o rio Por exemplo Ele tem areia A terra é um solo Fraco Aí eles vão descendo A estaca Vai batendo A estaca Vai batendo Quando não vai mais A estaca Aí eles descem E a bloca Furando Aí a estaca Metálica Ela fica Cravada Até onde Dá dela ir Para baixo Eles colocam Um pino Chama pino E aí coloca A concretagem E a ferragem E aí fica Essa base De sustentabilidade Olha a quantidade De ferro Que fica dentro Das camisas Metálicas Essas camisas Elas não sairão Daí Elas ficam Aí É fixa Olha lá É tipo Aquela máquina Que cava poço Aí A diferença É que é dentro D'água Entendeu Aquela máquina Que cura poço Artesiano É mais ou menos Isso aí Goiano Agora nós vamos lá Ver como é que está O trabalho Do outro lado De chambeuá Eu e meu amigo Goiano Homem do chapéu De couro Vamos ver ali Se eles estão Mexendo na colocação Das vigas Ou já colocaram Chegamos aí A marca dos 10 mil inscritos No nosso canal No Youtube Giripoca da Positiva Estão trabalhando lá Estou vendo daqui Eu acho que eles estão Fazendo o lançamento Das vigas E nós vamos Acompanhar de perto Tem outra equipe Também trabalhando Nas balsas Estou vendo daqui De longe Dado a gente enxergar E nós vamos Se aproximar Ver se já foi lançada A outra viga Ou ainda não Mas os carrinhos Estão lá em cima Pelo visto Não foi lançada Ainda a outra viga Dado a enxergar daqui Mas nós vamos Conferir De perto Imagens do Pôr do Sol E da máquina Da KCC Fazendo a perfuração Aí Das estacas Do apoio De número 24 Quando é na parte Pela manhã Tipo assim Dez horas Dez e meia As imagens Ficam bacanas Você vê que as imagens Que eu pego Ao final de semana Aí ela fica melhor Então no horário Do meu dia É porque como Eu trabalho Das oito Ao meu dia Meio dia Meio dia Dez e meia O trabalho Trabalho continua Mas acompanhando Mas acompanhando aqui Os últimos detalhes Para fechar o ano Puvão 33 33 ao 34 Ele é Os carrinhos Vem transportando A treliça Eles já transportaram As vigas Transportou a viga Que estava lá atrás Eles já transportaram Para cá a viga A viga está entre um carrinho E outro ali Então um trabalho Sensacional Aí do pessoal Que estão trabalhando Aqui na obra De construção da ponte Do Rio Araguaia A você e todo o Brasil Nos acompanhando Um forte abraço Eles estão lá em cima Lá O pessoal está trabalhando Lá nos carrinhos Lá em cima E nós mostrando Com exclusividade Olha a viga lá A viga entra A treliça e outra Estava transportando Eles falam Dar um tombo De um vão ao outro Então eles deram Um tombo Lá do vão Trinta E Sete Ao trinta e seis Ele deram um tombo nela Né O chão é tombo Um abraço Seu louro Alô seu louro Alô do nosso amigo Isanias A todos os amigos aí Trabalhando nessa Magnífica obra De construção da ponte Do Rio Araguaia Olha aí ó A quantidade que já Já foi lançada aí Né De Rio a dentro A você nos acompanhando Valeu meu amigo Beleza Olha aí Tá dando sinal de positivo E a gente mostrando aqui Com exclusividade A obra de construção Da ponte do Rio Araguaia Trabalho não para O trabalho continua Olha lá os outros Operar lá em cima Estão preparando Né E A obra não para A obra a todo vapor Com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro É assim Não brinca não E a equipe que trabalha Nessa empresa aqui Também A equipe guerreira Trabalhando aí Não deixa a obra parar não Tamo juntos Para um Brasil melhor Agora vamos encostar ali Fazendo um favor Fazer um vídeo ali Da balsa Mais uma treliça Mais uma viga Que será lançada Assim que eles lançam lá Que desocupam o espaço Eles já vão lançar outra Entendeu? Vamos ver ali na balsa O pessoal está trabalhando ali Na manutenção da balsa Estamos chegando aqui Em Xambuá No nosso querido Tocantins Estão dando manutenção Naquela balsa ali gente Aquela balsa ali Era uma balsa grande Eles cortaram ela Estão fazendo duas Que é para lançar o rio Sobre o rio Que é para os trabalhos Avançarem ainda Mais né Nós vamos descer aqui Ei meu amigo goiano Homem do chapéu de couro E nós gostamos de andar Por aqui né Giripoca Por esse matuzinho aqui Olha aí Olha lá gente Como é que fica a imagem Colocaram um barcozão Grandão aqui O negócio da areia agora O homem da areia Encostou Olha lá E nós vamos por aqui Vamos acompanhar Vamos mostrar Os trabalhos ali Que eles estão mexendo Na balsa Olha lá Lá em cima ali ó Para vocês verem Que a viga foi desocupada Do espaço lá E eles já estão Com outra ferragem Outra ferragem pronta lá ó Já estão aprontando Outra ferragem Tiram a viga Já vem lançando a ferragem Para concretar O tempo que eles gastam Para transportar a viga Desse vão para ali É o tempo que eles gastam Para deixar a ferragem Já toda no jeito aqui Para fazer a concretagem A obra magnífica E ali você vê os operários Estão dando uma manutenção Na balsa ali Estão fazendo os detalhes E nós acompanhando aqui Aqui pelo nosso canal Giripoca da Positiva Você Em todo o Brasil Nos acompanhando Imagem exclusiva Aqui do nosso canal Estão botando Umas peças grandes ali ó Fazendo umas montagens Sobre A balsa A gente vai Trazendo sempre Os detalhes para você E trazendo as informações Deixando você Atualizado Dessa obra Magnífica Obra de construção Da ponte do Rio Araguaia Aí tem vários operários Trabalhando Nessa Remontagem aí Dessa Dessa balsa Eles vão pegar Um recesso agora Pelo Natal E final de ano Né E Muitos moram longe Tem que curtir a família Outros moram aqui Na região mesmo Mas é isso aí O trabalho de construção Da ponte do Rio Araguaia Continua E nós acompanhando Giripoca da Positiva Diretamente agora De Xambuá Para o Brasil E o mundo Obrigado a todos Pelos Dez mil inscritos E vamos caminhar junto Aos quinze mil inscritos Um abraço Nosso amigo Neto Habitação Alô Netão Aquele abraço Um abraço pessoal Do canal Brasil Simples Sempre com a gente aí Dando total a força Tamo juntos E misturado Tchau Tchau Obrigado.